O deputado Geórgio Passos foi o primeiro a utilizar o espaço do pequeno expediente. O parlamentar parabenizou a mesa diretora da Assembleia Legislativa de Sergipe, na pessoa do presidente Luciano Bispo, pela solenidade de posse dos primeiros aprovados no concurso organizado pela Fundação Carlos Chagas em 2018. Geórgio afirmou que a casa faz história ao nomear os concursados. O primeiro concurso público da história da Assembleia Legislativa foi iniciado ainda ano passado, na gestão anterior do presidente Luciano Bispo, finalizado, instituição séria, uma instituição que tem o respaldo da sociedade brasileira, os jovens e as pessoas que fizeram aquele concurso e que foram aprovados, foram aprovados pela sua capacidade, pelo seu conhecimento. Hoje, também com a posse deles, 37 pessoas, com certeza quem ganha a Assembleia Legislativa, mais pessoas para vir somar e qualificar ainda mais o trabalho da Assembleia. Parabéns à mesa diretora em nome do presidente Luciano Bispo. Quem também destacou o ato de posse dos aprovados no concurso da Alese foi o deputado Irã Barbosa, que além de parabenizar o Poder Legislativo sergipano, cobrou do presidente Nitinho Vitale, da Câmara de Vereadores de Aracaju, que acelere o processo para também realizar o concurso naquela casa. Primeiro fiz as felicitações necessárias, porque acho que é importante enfatizar o destaque de se realizar concurso público para o Poder Legislativo de Sergipe e impulsar os concursados. É claro que isso tem que ter ainda desdobramentos futuros para que os demais aprovados possam ocupar os espaços. Mas aproveitei também a oportunidade para solicitar o presidente da Câmara Municipal de Aracaju, na condição de ex-parlamentar, que estava lá até o final do ano passado, o nosso vereador Josanito Vitale, para que ele conclua as tratativas e os procedimentos que vinham sendo desenvolvidos lá naquela casa, ele sinalizou para a realização do concurso público e o apelo que fiz é para que ele conclua todos esses procedimentos, realize efetivamente o concurso público e, evidentemente, imposse os concursados. O concurso público, ele vem agregar qualidade ao Poder Legislativo. Claro que nós temos que fazer um reconhecimento de todos os servidores que vêm prestando seus serviços aos Poderes Legislativos de Sergipe, mas nós sabemos que, desde 1988, a Constituição estabeleceu que a forma correta, legal, constitucional de ingresso na carreira pública é através de concurso público. A deputada Kitty Lima, que é a presidente da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Sergipe, destacou a importância da realização de reuniões frequentes entre os componentes para que sejam discutidos assuntos que possam contribuir com as pessoas em situação de vulnerabilidade em Sergipe. A gente tem grupos vulneráveis precisando das ações desses deputados que fazem parte dessa comissão. A questão do feminicídio, a questão da criança, da infância e adolescente, a luta dos negros, os quilombolas, os indígenas, então, os grupos do LGBT. A gente tem vários grupos vulneráveis que precisam de ações efetivas e, como presidente, pode ter certeza que vai ser uma das comissões mais atuantes. Eu já tenho o plano de ação preparado, então, eu quero repassar para os demais membros para que a gente possa botar em ação o quanto antes. O líder do governo, deputado Zezinho Sobral, disse que apresentou uma indicação à Secretaria de Desenvolvimento Urbano de Sergipe para que veja a questão do transporte em uma determinada linha do município de Laranjeiras. Nós temos uma rota de transporte no município de Laranjeiras, da Copertal, que passa pelo conjunto do União do Prado Franco. Não é a criação de uma nova rota, não é a extensão de uma linha, é simplesmente a restauração do percurso originalmente concedido. Porque, em virtude de obras e de outras intervenções naquela local, o ônibus não faz a mesma rota que originalmente foi concebida e foi autorizada. A gente está pedindo. A população é uma região muito populosa de Laranjeiras. A comunidade, como um todo, se uniu, fez um abaixo-assinado extenso, nos trouxe essa reivindicação. Nós estamos levando isso ao conhecimento da Secretaria e também ao do setor do transporte. Recebemos um compromisso prévio de que haveria uma visita. Então, gostaríamos que isso fosse feito de forma mais breve possível, porque é uma comunidade muito extensa, uma comunidade muito grande do município de Laranjeiras. Eu quero crer que 40% da população reside nesse local. Então, é importante que a gente restabeleça essa condição. Autor da audiência pública sobre os direitos da pessoa com autismo em Sergipe, realizada nesta terça-feira, o deputado Luciano Pimentel disse que está em tramitação um projeto de lei que trata sobre o tema. A nossa intenção é que, a partir de hoje, abra um amplo debate sobre o autismo e sobre a necessidade do apoio do poder público, da sociedade civil aos autistas. Além disso, nós elaboramos um projeto de lei que está em tramitação nessa Casa, que vem exatamente tratar sobre os direitos, a regulamentação dos direitos dos autistas no Estado de Sergipe e também a criação de uma frente parlamentar, para que possamos, durante todo esse período, os quatro anos do nosso mandato, estarmos tratando juntos desse tema aqui nessa Casa.